Olá a todos, eu espero que esteja tudo bem convosco. Janta, que está barbarinha, chegada de Los Angeles, meu Deus! Quem é que curtiu acompanhar as cenas pelos snaps e pelo Instagram e pelo tudo e mais alguma coisa? Eu prometo que eu vou fazer um vídeo mais detalhado sobre a experiência toda e a contar-vos como é que foi, como é que não foi, o que é que eu achei, o que é que eu não achei e essas vidas todas, mas eu para já queria fazer um vídeo que eu acho que faz todo sentido lançar este vídeo agora e o mais rapidamente possível porque eu quero falar-vos da coleção Sweet Peach e eu fui para Los Angeles, quem não sabe e quem não se apercebeu eu disse-vos, quem não se apercebeu está mal porque eu disse-vos para vocês andarem atentos às minhas redes sociais como é que vem a ser esta vida, então quem é que não esteve atento? O que aconteceu então foi que eu fui convidada pela Too Faced a estar presente no evento de lançamento da coleção Sweet Peach e eu recebi a coleção e estou aqui para partilhar convosco as minhas opiniões sobre os produtos mostrar-vos também os produtos neste momento em Portugal, acho que esta data, sim, que vocês estão a ver o vídeo já está novamente à venda a paleta de olhos, portanto a paleta de sombras começando já a entrar aqui no vídeo, assim, já de gazão e o que eu posso dizer é que esta paleta, que é a paleta que já tinha sido lançada há uns tempos atrás na altura foi lançada enquanto edição limitada e neste momento vocês já se podem acalmar porquê? Porque neste momento esta paleta passa a ser permanente passa a fazer parte da linha normal, da linha regular que eles têm ao longo do ano inteiro portanto não é um artigo que seja de edição limitada vocês não precisam de correr para a Sephora para ir buscar só se tiverem, tipo, com muita vontade de a ter porque realmente ela é lindíssima e é merecedora desse esforço e dessa dedicação mas se vocês não tiverem essa pressa toda não se preocupem porque vai haver para toda a gente porque neste momento ela já não é um artigo limitado Yay! Portanto toda a gente pode ter pictures em casa Esta paleta já está, então, como eu estava a dizer, à venda em Portugal novamente nas lojas da Sephora, vocês podem encontrá-la não entendo a restante coleção que eu vos vou mostrar aqui vocês já vão poder ter acesso a ela a partir de Janeiro eu não sei exatamente a data epá, vejam nas minhas redes sociais que assim que eu saiba uma data em concreto e até pode ser que haja assim uma surpresa muito fixe quando for assim o lançamento da Siena não quero estar a adiantar-me, mas pode ser que sim fiquem atentos que eu mal saiba quando é e eu vou avisar-vos para vocês poderem ter acesso a estes produtos porque eles são de facto amazing mas tipo, brutais, 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 a sério toda a gente ficou louca com esta paleta quando ela foi lançada pela primeira vez ela tem esta aparência aqui, portanto, todos os tons são muito à volta dos tons assim mais pêssego, mais quentes alguns tons terra também depois temos aqui também uns lilases e uns cremes, opá, são super bonitas as sombras são extremamente pigmentadas e eu a minha, sinceramente, ainda não experimentei ainda não atestei especificamente porque eu quero tirar fotografias bonitinhas com ela e essas vidas todas mas quando eu estava num evento eu tive a oportunidade de ser maquilhada por uma das maquilhadoras profissionais mesmo da Too Faced e estive a brincar e a fazer swatches e estive lá há montes de tempo a conversar com ela e com as outras que lá estavam naqueles espelhos em peso lindos meu, de morrer, que vocês devem ter visto no snap e que depois vão ver num vídeo, obviamente mas eu estive lá a brincar com a paleta e posso garantir-vos que tem exatamente a mesma qualidade que todas as outras paletas da Too Faced pigmentação top, textura espetacular esfumam que são uma maravilha eu sempre disse que as sombras deles parecem que quando vocês a aplicam nos olhos parecem literalmente que vocês têm tecido na pálpebra e é mesmo verdade tão bonitas, tão acetinadas que são e portanto eu adoro as paletas da Too Faced a particularidade que esta tem e que é brutal além dos tons super giros é que cheira a pêssego eu adoro o aroma a pêssego portanto, opá, é mesmo right up my alley e tem este packaging todo bonito é tão bonita adoro esta eu adoro esta coleção toda e depois o peso ai, este não tem mesmo ah, tá aqui, tá right up este pêsseguinho tipo todo sorridente e com teto e coradinho e com pestanas é a coisa mais linda do mundo pronto depois de seguida acho que é importante falar então de uma das novas estrelas que vai aparecer nesta coleção que é a Sweet Peach Glow e que é uma paleta opá, super bonita e eu vou estar sempre a dizer super bonita e super fixe e super giro e super fofo porque realmente é isso tudo então tem um packaging muito semelhante tem o mesmo theme portanto, é a cena de ficar assim esta cena meio arco-íris meio isto tem um nome tipo degradê meio o ombre meio eu sei que há uma palavra melhor para definir esta cena mas não me estou a lembrar agora portanto, vamos passar a frente é tem aqui o pêssego fofinho vou tentar tapar o espelho que é para não usar a refletir a câmera mas tem aqui o tal pêssego todo fofinho e depois vocês têm aqui um iluminador um blush e um bronzer todos eles com muito glow ok? se vocês estiverem à procura de produtos matte não é nestas paletas que vocês vão encontrar porque aqui tem tudo a ver com o glow mais uma vez eles são super pigmentados são muito sedosos têm uma textura mesmo muito interessante que vocês mal tocam e isto distingue-se de pá da maioria dos pós que vocês encontram no mercado porque realmente têm uma textura mesmo muito especial eles passaram um monte de tempo a desenvolver esta fórmula atingiram a cena mesmo no ponto acho que é espetacular acho que é super versátil e que vocês podem usar no vosso dia-a-dia porque as cores que estão aqui não são exageradamente BAM estão a ver são cores bastante sutis muito bonitas muito apelativas do verão e do glow e dessa cena toda é meu é tão bonita esta paleta o bronzer eu não diria que isto dá para contorno é mais um bronzer topper estão a ver é para vocês já colocarem por cima do bronzer aplicado mas mesmo assim isto faz uma diferença que é uma loucura mais uma vez eu também utilizei esta paleta quando estive na festa mesmo com o pessoal lá todo pró e tenho a dizer-vos que fiquei completamente rendida e ela estava sempre a dizer let me add just a little bit e estava sempre a pôr mais um bocadinho mais um bocadinho mais um bocadinho e quanto ela mais põe eu mais gostava portanto a sério é viciante e eu adoro e mais uma vez cheira a pêssego e para terminar a nível de produtos para a cara digamos assim temos aqui o mais pequenino da família que é o Papa Don't Peach opá Papa Don't Peach olha os nomes desta cena é a coisa mais popa de sempre está aqui o pequenino pêssego com os olhinhos todos sorridentes como eu estive sempre a descrever e basicamente olhem não é lindo a minha prima está ali a gravar comigo e está ali tipo porque realmente ele é mesmo fofinho meu a sério é super amoroso e basicamente o que vocês têm aqui é um blush e ele é um tom de pêssego mas ele junta assim um bocadinho opá de nada isto não é shimmer isto é quase como é que eu ouvi-te explicar não é bem um shimmer é tipo um shin isto é difícil eu estou aqui com shins e shimmers mas vamos ver se dá para eu conseguir explicar e vocês me entenderem ele não fica propriamente com partículas de glitter na cara nem vocês conseguem perceber qualquer tipo de glitter aqui propriamente no compacto mas a verdade é que ele dá opá um aspecto tão acetinado tão avaludado mas ao mesmo tempo com um brilho mesmo saudável e bonito a sério é um blush espetacular e eu acho que ele dá tanto para verão como para inverno primavera you name it ele dá porque é uma cor bastante neutra no fundo não é aquele pêssego mesmo agressivo quase cor de laranja não é uma cor bastante sutil e que eu acho que sinceramente toda a gente vai gostar deste blush porque acho que eles fizeram uma combinação perfeita entre um nude e um tom pêssego e portanto eu acho que isto é um win-win para toda a gente e sinceramente se vocês não quiserem ir pela cena da paleta porque pode ser um bocado exagerada demais é glow a mais whatever esta aqui eu tenho a certeza absoluta que este blush este produto toda a gente vai gostar porque ele é mesmo mesmo bonito e quando eu fui maquilhada por uma das meninas lá no evento ela disse-me que este era o produto que estava a ter mais saída que toda a gente olhava para ele e dizia logo eu quero aquele na minha cara tipo para ir ao my face right now e é mesmo verdade porque mal eu me senti eu disse wow que blush bonito porque é mesmo giro e vocês se calhar só mesmo ao viver conseguem ver o quão bonito ele é porque eu tenho medo que não se consiga traduzir pela câmera mas é mesmo super bonito packaging mais amoroso de sempre coisinha mais fofinha pá não dá top top ah é verdade eu nem disse pá eu devia ter aqui comigo a minha caixa gigante que eles me deram do evento só que a caixa não cabia na minha mala e eles no aeroporto não me deixaram trazer aquilo na mão porque realmente a caixa era massive estamos a falar de uma caixa que era enorme eu já a publiquei no facebook e já a publiquei no instagram algumas vezes mas era enorme era pesadíssima e eles não me deixaram entrar com aquilo para o avião porque eu já tinha outra mala tinha uma mochila grande e eles não me deixaram mas estava lá tudo isto que eu estou a mostrar estava lá tudo dentro e estava também este pêssego que é uma clutch meu eu provavelmente não vou andar com isto mas eu quis só mostrar-vos que eles ligam mesmo aos detalhes então isto é um peso que depois abre-se assim e ainda tem o plástico e tudo e diz too faced ok e tem a hashtag deles que é o tfsweetpeach e depois tem uma folhinha aqui em cima que diz too faced também portanto pá estes gays não vale a pena eles olham mesmo aos detalhes das coisas e investem bastante em fazerem packagings bastante amorosos e apelativos eu acho isso pá uma ternura e pronto e tem uma clutch que é um pêssego agora uau e para terminar eu tenho aqui um dos produtos que sinceramente eu acho que se eu tivesse que escolher de toda a coleção um produto preferido era este mas também porque eu sou uma total lip product junkie portanto é óbvio que se eles lançassem alguma cena que tivesse a ver com lábios eu ia estar all over it e é exatamente aquilo que acontece então vocês sabem que a Too Faced tem batons tem dentro dos batons tem os acabamento em creme depois tem alguns com acabamento shimmer depois tem uns matte depois tem também os batons líquidos que também tem opa várias texturas melted matte tem os melted metals não estou em erro tem os melted chocolate tem os melted normais e depois também tem a cena dos lip injections que são aqueles glosses para ficar os lábios mais bum estão a ver pronto tem concordos e tem o incolor e agora o que é que faltava na Too Faced oh deusas dos produtos de lábios eles ouvirem-me eles ouvirem-me eles andem aí aberto o dó então é assim eu sei que é ouviram-me tá que é só para não dizerem ah porque a Barba não sabe falar só para avisar que eu sei como é que se diz tá pronto então eles lançaram os lip oils gente fixe vocês sabem que uma das cenas que eu mais curto ou melhor uma das cenas que eu tenho mais struggle é com os meus lábios secos e portanto tudo o que seja produtos para hidratar os lábios eu adoro mas tipo adoro completamente e o que acontece é que eles fizeram aqui um mix entre duas coisas que eu mais gosto que é misturar um gloss com um óleo e portanto isto basicamente é um creamy peach oil lip gloss portanto isto é um lip gloss mas com uma carrada de óleo lá dentro e que vos vai hidratar os vossos lábios ao máximo eles lançaram deixa eu ver quanto é que eles são acho que são 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 exatamente eles lançaram estas 8 cores basta vocês olharem para esta paleta de cores porque vocês vão perceber que são as coisas mais fofinhas e os tons mais bonitos de sempre tem assim uns tons mais corais tem uns pêssegos assim mais neutros depois tem aqui também uns nudes este nudo aqui é lindo de morrer eu depois vou-vos mostrar as swatches e os produtos mais de perto eu estou a usar neste momento dois deles misturados duas cores mas basicamente o packaging deles é assim eles têm a cor do produto na tampa mais ou menos ok depois entretanto eles têm aqui em cima o pêssegozinho mais uma vez portanto o pêssego está all over a coisa e depois pronto basicamente ele tem um aplicador completamente normal é um aplicador deste tipo em esponjinha tem assim um bocadinho de inclinação o que é ótimo vocês sabem que eu adoro este tipo de inclinação nos glosses porque vocês podem estar a aplicá-lo de frente porque ele pousa de forma perfeita nos lábios para vocês poderem aplicar é bastante fininho o que é fixe porque assim vocês têm um controle maior e maior precisão também na altura de aplicar assim nas extremidades o que é espetacular a nível de textura espetacular hidrata bastante os lábios fica um efeito muito glossy muito bonito tem pigmentação QB não sou a cena mais pigmentada no mundo mas sinceramente para glosses eu até prefiro que seja assim vocês notam perfeitamente a cor não interpretem mal notam perfeitamente a cor não é tipo um batom líquido não não é isso é um gloss portanto vocês conseguem ver a cor natural dos lábios mas conseguem perfeitamente construir um bocadinho mais a cor e fazer com que ele fique mais pigmentado e pá é super hidratante é super confortável mesmo muito confortável de usar pelas propriedades cremosas e também de hidratação acaba por fazer esse efeito também um bocadinho plumping digamos assim torna assim um lábio mais fofinho mais cheinho e depois tem a cena mais espetacular de todas que é ele cheira e sabe sabe a pêssego é tão mas isto tem um cheirinho gente a sério vocês vão ter que passar mesmo depois por uma cefra ai quase que espetava no nariz isto cheira tão bem e não é aquele cheiro de pêssego artificial estão a ver é aquele cheiro de pêssegos mesmo acabadinhos de cortar fresquinhos ali dentro de uma tacinha uma maravilha a sério super 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 bons e as cores são super giras e eu tenho a certeza que qualquer pessoa vai encontrar uma cor que goste e estou mesmo muito muito contente com este produto e acho que vai ser um sucesso sinceramente garantido e eu espero que vocês tenham curtido este vídeo e que tenham curtido as novidades que eu tive aqui para vos apresentar se vocês ainda não conheciam o canal espero que tenham gostado bem-vindos aqui ao canal da Barbarinha podem subscrever aqui em baixo e pôr like deixar no comentário essas coisas todas fixe fiquem atentos às redes sociais e também aqui ao canal vão aparecer muitas cenas fixas até ao Natal e depois também um mega beijinho para vocês vemo-nos num próximo vídeo eu estava cheia de saudades de gravar ainda bem que eu estou aqui e pronto era isso que eu queria dizer ah e obrigada por todo o apoio vocês foram fabulosos eu vou falar disso depois de um outro vídeo está-se bem mas só queria deixar na mesma disclaimer que vocês são os maiores do mundo e eu adoro-vos a todos e Jesus está-se bem pronto grande beijinho tchau tchau não é uma não são duas são três tchau 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 tchau